E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? PlayStation! Mês de Maia, hein? Vamos resgatar nosso prêmio do GTA Online? Mil dinheiro do GTA Online, hein? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Beleza, já tamo aqui na PlayStation Store. GTA Online, vamo pegar nossa recompensa mês de Maia. Opa, aqui ó. Esse resgate é só pra quem tem o PS Plus, hein? Beleza? Mil em GTA Dólar. Cadê seus estudos? Cê é maluco, ué? Para o GTA Online. Vamo lá resgatar o valor dele. Zero, hein? Zero. Galera, isso que é importante. Cê não paga nada por isso. Vamo resgatar aqui. É o mês de Maia, né? Beleza? Exclusivo para PS Plus. Oferta termina dia 1 dos 6, hein? Por quê? De 2021. Vamo lá adicionar nosso carrinho. Vamo, 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 vamo. Opa, aí sim, hein? Grátis, grátis, grátis. Concordo, concordo. Tô? Ah. Concorda, concordo. Pegar. E agora? Continua a compra, continuar a compra. Só pegar mesmo. Só pegar mesmo. Esse é o tal do Mula. É isso aí. Já tá depositado na minha conta o... Um milhão de dólares do GTA, beleza? Uhuuu! Aí fica a dica, pessoal. Corre lá. É totalmente fria essa bolada, hein? Pra você gastar à vontade no GTA Online, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? E... Pé nóis da Lã. Fui! Nyaaau! Uauuu! Pins tenção!